Boa tarde, pessoal! Olha só, estavam me perguntando se tinha dado certo o enxerto, né, da Black Mini. Olha aí, vocês lembram que eu fiz no cavalão? Um cavalo, como se fala, um alazão, bem gordão, bem bonito. Olha só, gente. Ali, ó, caiu algumas folhinhas, né? Deixa eu ver se eu tiro aqui com bastante cuidado. Ó, olha aí. Olha aí se deu certo. Tá querendo brotar até a parte que era do cavalo, tá querendo brotar aqui, ó. Tá vendo? Gente, mas deu super certo, tá vendo? Nós temos que insistir. Porque neste caso aqui, a planta não deu podridão. Foi somente porque ele estava num cavalo pequeno e eu queria que desenvolvesse logo, ó. Parece que já tá até brotando por aqui. Desculpa a unha, viu? É de quem tava com a mão no substrato. Quando eu vejo, já coloquei. Olha aí. Vai dar super certo, já tá brotando o brotinho bem aqui, bem pequenininho. Eita, mas essa mão tá cheia de substrato. Olha aí. Tá vendo? Deu super certo. Que tá uma maravilha, olha aí. Tudo bonitinho. Ó, se você observar, olha aí. Colou bem coladinho, né? E aí eu vou deixar, vou voltar de novo com o meu saquinho pra cá, ó. Já deu pra ver que deu super certo, né? E vou voltar com o meu saquinho pra cá, porque eu quero que tenha bastante umidade. Olha aqui, gente, que interessante que tá essa planta. Ela deu podridão no caudas. Ah, tem uma desvantagem da cristata, que ela é muito, mas muito fácil pra dar podridão, viu, gente? Eu não entendo, eu não sei porquê, né? Ela tem uma fragilidade aí. Ela, se não for bem drenado, ela dá podridão. Olha aí que escultura. Eu sou apaixonada nas esculturas, nem tanto pela floração nas esculturas. Aí, essa daqui, o que que aconteceu? Ela deu podridão e eu peguei, enfiei aqui e deu super certo. E está aqui com botões, olha aí. Desculpa tá falando assim baixinho, mas eu estou recuperando, já tô nos últimos dias aqui da Covid, né? Deu bem fraquinha, tomei todas as vacinas desde o início e veio bem fraquinha mesmo, viu, gente? Que dá a impressão de gripe, só que o ouvido tá entupido, aquela sensação ruim, mas tá tudo bem. Olha aí, por isso que eu praticamente não estou gravando vídeo, porque o ouvido fica muito entupido. Aí não dá pra mim falar, dói. Olha aí que coisa mais linda que tá. E essa daqui são das minhas sementes. Eu voltei a polinizar, né? Voltei a polinizar. Mas é assim, pessoal. A questão da cristata, pra você, pra você tê-la, né, assim, de semente, ou igual aqui, eu cortei aqui e fiz um enxerto, ó, da ponteira, pra já vir logo. Alguns falam que faz a poda, ela volta a cristata, né? Com crista, não. As minhas ainda não voltaram com crista, olha aí. Essa não voltou com crista. Não sei se mais na frente vai formar. A minha colega Francielle Podoa, que eu tinha dado pra ela, também não voltou. Mas algumas pessoas dizem que volta, né? E a minha não voltou aqui. Aí, geralmente, eu faço com a ponteirinha, um desenxerto, né? E a questão das sementes. A questão das sementes é assim, pessoal. De tantas, eu polinizei, né, fiz o cruzamento, geralmente o pai que dá o pólen, né? Eu fiz, só deu, acho que três ou quatro. Acho que no máximo cinco. De umas quinhentas sementes, viu? Então, se você comprar uma semente, ah, vai ser cristata. Não tenha certeza, viu, pessoal, que vai ser cristata. A gente não sabe se vai ser cristata ou não. Olha que linda, né? Ai, que maravilha, né? Linda. Eu sou apaixonada na escultura da cristata. Ela é maravilhosa. Olha só. Aqui a pompom. Igual eu falei, pessoal, que não ia segurar devido. Agora mesmo, tá fechado o tempo pra chover. Olha aí. Aí, então, provavelmente não vai segurar quase nada. Me preocupo, não. Aqui tá com uns fungos, né? Precisando bater de novo o sercobim, né? E eu coloquei novamente os copinhos, viu? E tava terrível. Olha como que tava aqui. É a questão também da umidade. Não repara a baguncinha, não, gente. Porque eu tô de cama. Eu levantei mesmo só pra dar uma olhadinha. Olha aí. Como que tá de bichinho, de mosquinha branca, de tudo. Isso apodrece os botões. Aí, o que que você passou no copo, Dorivani? Eu passei a cola entomológica. Pessoal, eu comprei no Shopping. Aí tem algumas que já é amarela a cola. E essa não era amarela. E eu pintei o copo por dentro. Porque eu não encontrei mais o copinho amarelo, aquele de festa. Não encontrei. Pessoal, eu vou bem ali. Olha aí, ó. Tá por aqui ainda, ó. Saindo mais botõezinhos. Olha que gracinha, gente. Um botão dentro do outro botão. Ai, essa mutação dela é doida, como se fala, meu filho. Olha isso. Vocês estão vendo? Um botão dentro da flor. Elas estão sofridas mesmo, as minhas plantas. Mas, logo eu creio que vão recuperar. Vou fechar o vídeo, pessoal. Indo bem ali, mostrar pra vocês. Vamos na baguncinha, viu? Olha como que tá a criscata por aqui. Eu nem me preocupo, né? Questão de abrir. Olha aí, o vento já começando. Olha aí. Nem me preocupo, os copos voam. Aí, eu venho aqui, coloco de volta, meus meninos. Vem, coloca. Vamos ali, ó. Na baguncinha. Vamos na baguncinha. Aqui, ó. Olha como que está a lindona aqui, gente. Vocês lembram? Viúva negra. Mana rosa. NR12. Olha como que tá linda, gente. E aqui, aqui, abo, né? E aqui é uma branca, aqui outra branca. E ela está com... Tá linda. Já coloquei o copo aqui. Olha como que tá, ó. Isso aqui, ó. Ataca os botões da sua flor. Essas mosquinhas. Olha a quantidade. É por isso que apodrece, né? A sua planta, às vezes, apodrece a florzinha, o botão. É isso daqui. Então, é isso, gente. Hoje eu vim gravar um vídeo, mostrar um pouquinho aqui. Ó, a baguncinha. Porque tá tudo que eu não tô mexendo com nada. Olha aí. Olha aí. Hoje é dia de resultados, ó. Vocês lembram? Passei a colinha depois que eu fiz todo aquele tratamento no vídeo. Ó, já tá brotando. Aqui, ó, tá com botões. Era bom ter feito uma poda, mas eu fiquei com a dó de cortá-la. Mas seria ótimo eu vir aqui. Seria ótimo fazer a poda, né? Mas não fiz, né? Então, é isso, gente. Hoje foi dia de resultados, né? De mostrar que deu super certo aqui também, né? Deu certo. Deu certo nos enxertos. Aqui, ó, da bridal aqui, ó. Esse aqui deu errado, ó. Das quatro, esse aqui deu errado. Esse aqui já tá brotando, tá feio, mas tá brotando. Porque eu tive que aproveitar o que eu tinha de material, né? E esses outros aqui deram certo e logo vai brotar. Como tá em período chuvoso, eu já tirei o saquinho porque começa a apodrecer, que foi o caso daqui, ó. Estão vendo? Então, é isso, gente. Uma voltinha aqui, né? Rápida pra mostrar o resultado da minhas lindonas. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço.